Volta Eu vi que o nome do filme é de volta para o futuro Ah Por que? Porque o futuro dele faz parte do passado dele Porque ele já foi o futuro e voltou Então se ele fosse voltar, ele teria que voltar pro futuro Mas o futuro, no caso, seria o passado dele Porque ele estaria voltando Entendeu? Voltando no passado, só que o passado seria o futuro Do mesmo jeito que o futuro é o passado Se gravar pro futuro, tudo que ele precisa fazer é esperar, né? Exatamente Meu Deus, muito bom Então você tá me dizendo que o cara entra no carro e fica esperando, né galera? Não 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 Tchau, tchau.